Me traz essa matéria, me traz essa matéria da Rede Meio Norte de televisão que mostra esse monstro que foi preso acusado ele é acusado de estuprar três crianças Três crianças ele abusou sexualmente Matéria na tela Clemilton Colassa Ribeiro, de 59 anos é acusado de estuprar três crianças com idade entre 10 e 13 anos de idade na cidade de Timon A polícia iniciou o trabalho de investigação após a mãe de uma das crianças procurar a delegacia da mulher de Timon Uma das vítimas teria sofrido abuso durante dois anos A mãe das vítimas procurou o conselho tutelar a delegacia e o ministério público A priori foi uma das vítimas a última vítima que narrou o fato para a mãe Foi instaurado o inquérito policial foi feito os exames de corpo de delito conjunção carnal das menores com relação a duas e com relação a terceira vítima o crime está sendo investigado se houve o crime estupro de vulnerável com relação a terceira vítima ainda não está confirmado com relação a terceira o crime está sendo investigado com relação a terceira vítima